Você sabe como e quando usar a regra de 3? Essa é uma pergunta importante que você precisa responder antes de ir realizar a prova do Enem. E por que eu te digo isso? Porque a grande maioria das pessoas acha que regra de 3 é um recurso para toda e qualquer questão de matemática do Enem. E isso não é verdade. Ou seja, é super importante que você reconheça quando a regra de 3 é legítima e que além de saber quando ela é legítima, você precisa saber utilizá-la. A gente sabe aí que existem algumas possibilidades. A gente fala de grandezas que podem ser diretamente proporcionais, grandezas que são inversamente proporcionais. E nos dois casos, a chave é a proporcionalidade. Então, se você quisesse um roteiro de quando e como aplicar a regra de 3, eu te diria. Primeiramente, você precisa identificar a proporcionalidade. Uma vez que você identifica a proporcionalidade, você precisa perceber de que tipo de proporcionalidade que a gente está falando. se é uma proporcionalidade direta ou uma proporcionalidade inversa. Você quer uma preparação para o Enem completa e focada? Com exercícios, revisões constantes e materiais que vão muito além de videoaulas? A Descomplica é mais do que um canal do YouTube. É só clicar no link abaixo para assinar com desconto e começar agora mesmo. Gente, vocês sabem que matemática se aprende exercitando, praticando e não só assistindo o vídeo. Então, clica no link da descrição, vai lá na plataforma da Descomplica e resolva os exercícios. Faça nossos simulados. E se você não é nosso aluno, aproveita para assinar. A regra de 3 é uma ferramenta muito potente, muito importante nos cálculos matemáticos. A gente já sabe disso e é por isso que a gente tenta utilizar a regra de 3 em diversos casos. Agora, será que a regra de 3 é sempre viável? Não. A gente sabe que a regra de 3 é viável quando a gente está analisando uma situação matemática envolvendo a proporcionalidade. Sendo assim, garantida a proporcionalidade, o que fazer? A gente precisa, posteriormente, verificar se as grandezas envolvidas no problema em questão são grandezas diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais. E por que eu falo isso? Porque o procedimento, o procedimental da resolução de um problema de regra de 3 para grandezas diretamente proporcionais é 1. Para grandezas inversamente proporcionais, será outro. Então, qual é a ideia? O que são grandezas diretamente proporcionais? São aquelas que aumentam ou diminuem juntas e na mesma proporção. À medida que uma dobra, por exemplo, a outra acompanha dobrando também. Ou, à medida que uma cai pela metade, a outra cai pela metade também. Já as grandezas inversamente proporcionais, elas têm o comportamento inverso. Ou seja, se a gente analisar aí duas grandezas de modo que uma dobre, a outra deverá cair pela metade para garantir a proporcionalidade inversa. Verificar, então, se as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais faz com que você decida como proceder na regra de 3. Uma vez que você percebeu que a relação entre as grandezas é uma relação entre grandezas diretamente proporcionais, montada a tabela, você vai multiplicar as grandezas em cruz. Ok? Cruzado. Agora, se essas grandezas forem inversamente proporcionais, esse produto já é outro. Que produto será esse? Vai ser um produto em linha. Montada a tabela, a gente vai multiplicar a primeira linha e, na sequência, a gente multiplica a segunda linha. Ou seja, se eu pudesse estabelecer aí para você um passo a passo, o primeiro passo, identificar a proporcionalidade. Segundo passo, verificar se essa proporcionalidade é direta ou inversa. Uma vez que você detectou um tipo de proporcionalidade, você vai saber como multiplicar essa regra de 3. Se são grandezas diretamente proporcionais, você multiplica cruzado. Se forem grandezas inversamente proporcionais, você multiplica em linha. Se esse conteúdo está te ajudando, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like nesse vídeo para não perder mais dicas como essa. Agora que a gente já falou sobre a regra de 3 do tipo simples, é hora de a gente falar da regra de 3 do tipo composta. O que diferencia uma regra de 3 do tipo simples de uma regra de 3 do tipo composta? A regra de 3 simples, ela envolve apenas duas grandezas. E aí a gente já sabe como proceder. Multiplicação cruzado ou ininha, dependendo das grandezas serem diretamente ou inversamente proporcionais. Beleza. Agora, quando eu falo de grandezas inversamente e diretamente proporcionais numa regra de 3 composta, o esquema de resolução desse tipo de questão é um pouquinho diferente, porque a gente está trabalhando com mais de duas razões. E aí como fazer com mais de duas razões? A ideia é que a gente construa a mesma tabela que a gente está acostumado na regra de 3 simples, né? Então a gente vai ordenar a grandeza 1, a grandeza 2, a grandeza 3, quantas grandezas nós tivermos em colunas. Grandeza 1 na coluna 1, grandeza 2 na coluna 2, grandeza 3 na coluna 3 e assim sucessivamente. O que fazer a partir de agora? A gente vai analisar cada par de grandezas. Então a gente vai tomar aquela grandeza que contém a incógnita comparada com outra grandeza em paralelo, descartando todas as demais, ou seja, a gente até pode considerar que todas as demais grandezas, elas são constantes. E analisando grandezas duas a duas, a gente vai verificar se esse par de grandezas estabelecem uma relação para grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Feito isso, para cada uma das grandezas envolvidas no problema, a gente vai montar a proporção. E como que a gente monta a proporção? A gente começa sempre com a razão que envolve a incógnita do problema. Então a gente vai esquematizar ali a razão, dizendo que, nesse caso, né, o exemplo que eu estou fazendo para você aqui, é está para x, assim como que é igual a a, e aí a gente vai escrever todas as outras razões multiplicadas. De modo que, se as razões foram definidas a partir de grandezas diretamente proporcionais, a gente vai manter o formato da razão, ou seja, a gente vai manter a posição dos termos da razão. Se as grandezas forem inversamente proporcionais, a gente vai inverter essa razão. Então, tomando como exemplo o que você está vendo aí na tela, A gente tem que E está para x, assim como A está para B, vezes D para C. O que significa isso? Significa que a grandeza 1, quando comparado com a grandeza 3, define ali uma relação de grandezas diretamente proporcionais. Por isso que eu mantive a razão. Já a grandeza 2, quando comparado com a grandeza 3, a gente tem ali uma relação para grandezas inversamente proporcionais, e isso fez com que eu invertesse a razão de comparação da grandeza 2. Então, você vê aí, ao invés de C para D, você vê D para C, multiplicando as razões. Então, o que nós temos para a regra de 3 composta? Uma série de grandezas que serão avaliadas duas a duas, para decidir se essas grandezas definem uma relação de grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Feito isso, montamos a proporção, mantendo as grandezas diretamente proporcionais na razão dada pela tabela e invertendo as grandezas inversamente proporcionais na razão dada pela tabela. Comenta aqui embaixo qual a sua maior dificuldade em matemática que a gente pode estar trazendo esse conteúdo aí nos próximos vídeos. E aí você pode estar me perguntando como que isso vai aparecer no Enem para mim, Gabi. Isso pode aparecer de diversas formas, é claro que a gente não consegue prever exatamente de que forma isso vai aparecer, mas a gente tem aí uma recorrência. E trabalhando com a recorrência, o que eu te diria é o seguinte, se você estiver trabalhando com a ideia de ter pela frente uma questão de regra de 3 simples, o que eu acho que pode rolar? Eu acho que pode rolar uma questão de escala, eu acho que pode rolar uma questão de porcentagem. E aí você pode me dizer assim, mas Gabi, eu preciso recorrer à regra de 3 para resolver questões de escala? No fundo, no fundo, você precisa. E quando você monta a proporção, né? Quando você escreve a igualdade das razões entre desenho e real, você no fundo, no fundo, está argumentando usando a regra de 3. Só que de uma outra forma escrita. Mas na verdade, a matemática que está contida ali por trás daquela solução é de fato a regra de 3 simples. Beleza? E aí eu citaria, além da escala, como já disse, a porcentagem, e trago também um exemplo aqui concreto para você, nesse caso, utilizando o conceito de porcentagem. Existem diversas formas de se calcular a porcentagem, mas uma delas é usando a regra de 3 simples. E o que eu estou trazendo aqui como exemplo? Imagina que você tem um valor de R$ 170,00, equivalente a 100% de algo, e você deseja saber qual é o percentual correspondente e equivalente a R$ 234. Moral da história? A gente está falando aí de um valor aumentado em reais. E qual é a nossa expectativa? É de que esse valor aumentado em reais represente um percentual maior. Ou seja, aumentando o valor em reais, a gente vai aumentar esse percentual. Estamos falando de regra de 3 simples para grandezas diretamente proporcionais. E aí, como que a gente procede? Multiplicando, cruzado. Beleza? Isso no caso de uma regra de 3 simples. Aí, se você me falar, Gabi, tá, beleza, regra de 3 simples, domino. E regra de 3 composta, né? Como que eu vou fazer? Bom, a ideia é que a gente organize os dados do problema em uma tabela. Essa tabela vai ter coluna a coluna, cada uma das grandezas envolvidas. Eu estou trazendo aqui um exemplo para a gente poder partir desse exemplo e mostrar nesse exemplo como proceder, mas isso pode acontecer de diversas formas porque as grandezas serão novidade na avaliação, na prova do Enem que você vai fazer. Muito bem. Então, imagina que a gente tem aí uma situação em que a gente tem costureiras, a gente tem o número de peças produzidas por essas costureiras e a quantidade de dias necessário para essa produção. Hipoteticamente, a gente tem 10 costureiras que produzem 150 peças em 3 dias. Qual é a proposta desse enunciado hipotético? Que a gente tenha 8 costureiras, uma redução de costureiras, um aumento na produção desejada, ou seja, 300 peças produzidas e aí quantos dias serão necessários para dar conta desse trabalho, desse serviço. Esse é um exemplo de regra de 3 composta. A gente está trabalhando aí com 3 grandezas, dias, peças e costureiras. E o que a gente precisa analisar é dias e peças. A gente está trabalhando aí com grandezas que são diretamente ou inversamente proporcionais. Nesse caso, né, garantindo ali a quantidade de costureiras, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Agora, se a gente analisa dias e costureiras, considerando o número de peças fixo, a gente tem aí um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. E como montar, então, essa proporção para poder resolver e entregar aí uma resposta com o número de dias necessários para esse problema em específico. A gente vai montar a primeira razão com a incógnita, 3 para X. Igual sempre, né, a gente sempre procede da mesma forma com grandezas, com regra de 3 composta. E aí, depois do igual, a gente vai colocar as demais razões. Mantendo, caso sejam grandezas diretamente proporcionais, e invertendo, caso sejam grandezas inversamente proporcionais. Então, nesse caso, a gente vai ter 150 para 300, vezes 8 para 10. Agora que você já sabe a teoria, é só colocar em prática. E na descrição tem duas coisas para você. O material sobre essa aula, para você baixar e continuar estudando. E o link para você acessar a plataforma da Descomplica, para ter planos detalhados, redações corrigidas, simulados para você treinar, e todas as aulas que você precisa para mandar muito bem no Enem.